E aí galera, beleza? Aqui é o Victor, tô aí trazendo mais um vídeo pro canal e neste vídeo quero trazer um tutorial pra vocês de como resolver um erro que eu descobri no FIFA, né? O jogo, você inicia o jogo e ele automaticamente para de responder. Eu vou iniciar aqui o jogo para mostrar pra vocês este erro e logo em seguida mostrar a solução, beleza? Vou clicar aqui em play, vamos esperar um pouquinho, já apareceu aqui a logo, abri o jogo e automaticamente ele parou de responder, né? Eu parou de funcionar, então vou fechar aí o programa e vamos para a solução. Bem, a solução que eu descobri antes de passar pra vocês, é interessante que vocês saibam mais uma vez que possa ser que não funcione para todos. Então, se não funcionar pra você, comenta aí que eu já vou estar respondendo com comentário para tentar te ajudar, né? Porém, ainda recomendo que vocês pesquisem mais, pode ser que tenha outra solução, né? Porque geralmente eu passo um vídeo aqui e as pessoas não conseguem, né? E ficam criticando nos comentários. Então, vocês vão ver que vai funcionar, né? Não tá funcionando agora o jogo, mas vamos aí resolver. A solução, pessoal, foi o antivírus. O que é que eu fiz? Eu cliquei no antivírus, o avast, e desativei ele aí por 10 minutos só pra fazer o teste. Você desativa ele aí por 10, 1 hora ou até permanente só pra você testar o jogo. Logo em seguida, você abre o jogo pra ver se vai funcionar. Se funcionar, pessoal, então é o antivírus mesmo. Porém, você vai dizer, ah, toda vez que eu for jogar eu vou ter que desativar o antivírus. Não é necessário. Eu descobri a solução de você. Qual é o problema? O que é que tá acontecendo? Bem, é como se o avast estivesse identificando o jogo como um vírus, né? Mas, com certeza, eu tenho certeza que o jogo não é um vírus. Até porque o jogo foi baixado da própria Orange, né? Não tem como vir com vírus. Eu vou vir aqui, ó, deixa eu voltar aqui que eu acabei fazendo as coisas tudo adiantado. Você vai clicar com o botão direito no seu antivírus, no caso o meu é o avast. É claro, nessa solução vai ser pro avast. Se você tem outro antivírus, você vai ter que buscar aí a solução para o seu antivírus. Então, o que é que você vai fazer? Você abre a interface aí do antivírus, no caso o meu, o avast. Eu vim aqui nas configurações, em componentes. E chegando aqui, eu vim em módulo de comportamento. Cliquei em personalizar. E aqui em exclusões. Aí aqui, eu vou adicionar a parte, pessoal. Ou seja, nessa parte aqui, neste caso você vai estar procurando aí no seu antivírus, essa opção, né? Parecida com essa de excluir aí o seu jogo, né? Para que ele não esteja como se fosse um vírus. Que ele não consiga abrir e executar. Então, o componente aqui, no caso do avast, estava fazendo com que esse programa, né? Ou melhor, com que o jogo fosse finalizado. Encontrei aqui a parte do meu FIFA, né? Origin Games, né? No disco local C. Vou marcar aqui essa opção. Para ele excluir ela, eu vou dar um OK. Ele já adicionou aqui. Eu vou dar um OK. Vamos ver se vai funcionar agora. Vou dar um OK novamente aqui. E vou fechar aqui o antivírus. Vocês viram que o antivírus está ativado e está tudo certo, protegido. Agora, vamos ver se o jogo vai funcionar normalmente, né? Beleza. Vou clicar aqui em Play. Vamos ver se ele vai finalizar. Olha aí. O jogo já está rodando normalmente, né? Aqui já está aparecendo para selecionar o idioma. Ou seja, o jogo já está funcionando, galera. Vou selecionar o idioma. Beleza, galera. Eu vou finalizar aqui o jogo apertando Alt F4 e fechar. Como vocês viram, o jogo está funcionando perfeitamente. Agora, sem travar, você pode jogar aí. E não vai mais parar de responder. Não por causa desse erro, né? Então, eu espero que tenha ajudado vocês. Como sempre, se você não conseguiu, é só comentar aí embaixo como eu disse. Porque você comentando, eu vou estar vendo aí nos comentários e vou responder. E também, galera, pesquise mais sobre o erro. Se o seu não for esse, né? Se você não conseguir resolver sendo antivírus, pesquise mais sobre o erro. Para que vocês possam solucionar esse erro. Mas espero que você tenha conseguido com esse método, né? Então, eu vou ficando por aqui. Se gostou, deixa o seu like. Não se esquece de se inscrever aí no canal. E é isso aí, galera. Falou. Fui!